Gostaria de agradecer a presença do nosso secretário, doutor Carlos Edilson, por nos prestigiar com a presença e com benefícios para nossos colegas agentes penitenciários. Quando eu recebi essa unidade da penitenciária grande, eu conhecia só ali fora, da garita. E quando a gente recebeu essa missão, a gente observou que trabalhar com gente é difícil. E tem que ter amor ao que faz para poder você conseguir. É preciso, às vezes, você recuar para depois avançar. É necessário que tenhamos, às vezes, cautela e, às vezes, tem que ser mais duro um pouco. Mas o importante é que, no todo, você possa conseguir fazer o objetivo maior. O importante de tudo, secretário, é a gente aprender cada dia mais com cada um desses aqui. Com o preso, com o agente penitenciário, com o militar que está lá fora, que nos dá o apoio. Aqui eu já cheguei, porque aqui eu sempre faço o trabalho de conversar. Com o preso, com o agente, com o advogado que chega aqui, que nos procura. Eu sempre digo para todos que eu procuro receber como eu gostaria de ser recebido em qualquer unidade ou em qualquer instituição. E é por isso que a gente procura, no máximo, tratar pessoas como pessoas. E para que eles se sintam gente, para que eles se sintam cidadãos. Às vezes, o fato de você deixar de punir e fazer uma advertência, aquilo surge um efeito maior do que se você já chegar tudo dentro da lei. Ali, tudo em cima do preto e do branco. E a unidade que nós temos, com a deficiência de pessoal, que é escassa, a gente precisa trabalhar com o que tem. E para no dia que você precisar, alguém poder lhe ajudar. E isso tem que ser trabalhado com carinho, com educação e com respeito a todos. Aqui, eu acredito que eu tenho procurado fazer isso. Tanto faz do agente, do penitenciário, ao presidiário, ou ao juiz que chegar aqui. Isso é o que a gente procura sempre fazer aqui. Agradecer a presença do capitão Marinho, que a gente está sempre lá, cobrando. Acho que, às vezes, ele acha que a gente está sendo esse quadro um pouco, mas a gente está lá, cobrando. Porque aqui, eles me cobram. E eu tenho que cobrar de quem está com um passo a mais acima de mim. Agradecer a Alessandra, que sempre está nos pedindo apoio. E o que a gente puder fazer, a gente faz. Ao Fábio. Gente espírita, sempre nos atende muito bem. Está no lugar correto na humanização. Ao Paulo. Paulo sempre, ele elogia o nosso pessoal aqui quando nos vê. E aqui nós temos uma turma que já tem muitos anos de serviço, mas que são comprometidos com aquilo que faz. Aqui, se eu precisar, pode ser domingo, dia santo, feriado, vai ter um agente para me auxiliar. E isso é importante. O Edilson também, ele sabe. A gente trabalha mais perto. O seu Edson, que não deixa a peteca cair aqui em nada, no administrativo. Temos o nosso pessoal em todo. Eu peço que, me desculpe por não falar em todo. Se tem alguns nomes, mas aqui o respeito que eu tenho é por todos. Eu agradeço esse respeito. É o retorno daquilo que a gente repassa. Agradecer o nosso professor, que é responsável, pelo trabalho, por esse treinamento. Beis-se. Vamos lá.